Música Professor Sirene Bela preenche a critéria, Ministério da Educação precisa cê-lo em deminização. Diretora Executivo Timor-Leste Coalition for Education, Zé Monteiro, Ministério da Educação, cê-lo em deminização para o professor Sirene Bela preenche a requisito. Também é uma Sirene sacrifica-se durante a semana que o professor Sirene Bela preenche a requesito. Antes do Ministério da Educação, o professor Rihun Ida Ressin, que assinou o contrato em fevereiro, não se remata em fevereiro dezembro. Mas o professor Walnulo Ressin aclarou o pagamento, que o professor Sirene Bela preenche a critéria. O professor Sirene Bela preenche a critéria, não se remata em fevereiro dezembro. O professor Sirene Bela preenche a critéria e o professor Sirene Bela preenche a critéria e o professor Sirene Bela preenche a critéria e o contrato. O professor Sirene Bela preenche a critéria e 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 o professor Sirene Bela preenche a para fazer estatuto em termos de lukação tira goto tira se concorda tira goto azuda atu belai hámoso de crédito leiden ebemak fordala bapro se tratou itama ingles espécial la ligu si la ligu si la ligu si levo sambal aplica lei funcione publica basira Infelizmente, isso é uma ofensão pública. Isso é uma ofensão voluntária. Então, isso é uma das escolas que não precisam. Precisam professores, precisam de prensa. Também não recrutam isso aqui. Agora, quando eu falo de teste, isso é uma das escolas que precisam. Mas, não é mesmo agora que eu te contrato de uma. Eu te tenho uma carta de qualificação. Qualificado não é que eu te contrato. Qualificado não é que eu te contrato. Prensa e critério não é que eu te contrato. Não é que eu te contrato. Não é que eu te contrato. Isso é uma das escolas que precisam. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Zémen.